Ai, 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 é umas piadas que a gente escuta. Lembrando que você pode baixar esse vídeo e soltar no seu canal. Belezinha? Você pode baixar o vídeo e compartilhar no seu canal, porque eu tô já te dando os direitos, então você não vai ter problema de direitos autorais nenhum. Tá bom? Muito obrigado. Bolsonaro não quer mais fazer debate? Bolsonaro agora é covarde? Meu Deus, Bolsonaro agora não pode mais fazer debate. Oh, e agora quem poderá nos defender? O Chapolin Colorado? Oh, a fada dos dentes. Gente, olha só. A esquerda tá desesperada. Mas sabe aquele desespero? Você pode pegar a pesquisa de Bolsonaro do portal Poder 360. O radar Poder 360. Pesquisa. Aí você pesquisa essa tal de data folha. É surreal. É surreal. É uma diferença tão des... Cara, é uma diferença tão grande que não tem nome. Saiu uma pesquisa que até no segundo turno o Bolsonaro ganha. Aí sai essa pesquisa dizendo que o Bolsonaro não ganha nem no primeiro nem no segundo. E você acredita em quem? Fake news? Meu, o Datafone perdeu acho que toda a moral, toda a reputação que tinha. Ainda tem um pouquinho da parcela da sociedade que eles conseguem manipular. Só que ficou muito feio. É ridículo. Ridículo. E aí o que que tá acontecendo? A esquerda realmente tá num desespero total. Tá todo mundo se unindo contra Bolsonaro. Aí você fica... Ah, todo mundo contra Bolsonaro, ordem e progresso. E agora? É, todo mundo contra Bolsonaro. Agora se ajuntou. Você sabia que tem alguns candidatos, a pré-candidato à presidência, que não pontuaram nem 0,0 e estão desistindo das suas candidaturas? Ah, sério? Tem gente que tá desistindo. E na convenção, que vai ser obrigado a todos os partidos, você vai ver as pessoas que realmente desistiram e viram que não tem opção, a não ser ficar fazendo barulho. É, fazendo barulhinho, gritando que nem louco. Entendeu? Então hoje, olha só. O que vira é falar de Bolsonaro. Em qualquer outro lugar, o nome Bolsonaro explode. Todo mundo sabe disso. É mito, é Bolsonaro. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Então você vai ver o governador ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que nas pesquisas está lá embaixo, mas muito lá embaixo. E Marina Silva, 4... Meu, é que nem Copa do Mundo. Eu só sei que a Marina Silva vem candidata a presidente do Brasil porque eu sei que vai ter Copa do Mundo. Olimpíadas. Não sei. É de 4 em 4 anos. É um evento que acontece. Ciro Gomes. Ciro Gomes, financiado pelo partido chinês. Está lá. O partido dele tem tratado com o foro de São Paulo. Pesquise, pelo amor de Deus, o que é foro de São Paulo. Estuda. Estudar não mata ninguém. E o conhecimento você não precisa pagar muito para ter, não. É você ter interesse de buscar o conhecimento. Legal. E o Alckmin? Ixi, meu, o PSDB nunca foi tão arrebentado como está. Está lá embaixo. Me mostra um candidato para disputar com o Bolsonaro. Não tem. Não tem. Aí o Lula. Segundo as ideias do Datafolha, segundo as ideias dos caras, numa possível análise. Não. Eles estão jogando justamente isso para te bagunçar. É. Te deixar meio bagunçadinho. Capitou? Não captou? Então, olha só. Qual é a ideia? Lula, ele é um cara que está inelegível. Quando a pessoa está inelegível, não pode sair a nada. Ele pode até tentar mandar a fichinha, mas não vai. Por quê? Porque ele já caiu na ficha podre. Como ele caiu na ficha podre e está puxando cadeia, o único candidato que o PT tenha colocado para tentar agariar votos, para tentar fazer deputados, é o Fernando Haddad. Não tem outro. Não existe outro. O PT conseguiu pôr a forca no pescoço e puxar aos poucos. Por quê? Só foram dar voz a Lula, 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 Lula. É. Não deixaram outro nome. E aí acaba-se o partido. Só que tem os infiltrados. O que é infiltrado? É a turma que era do PT que está pulando para o partido agora. Por quê? Ninguém quer largar a teta. Essa é a realidade. Então hoje eles estão falando, Bolsonaro, ele não quer debater comigo. Ai, Bolsonaro não quer falar comigo. Ai, por que Bolsonaro não quer falar comigo? Hum, é isso eu não sei. Bolsonaro fala comigo. Ô, Bolsonaro. 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 Gente, presta atenção. Nos debates políticos, o que todo mundo quer agora, é uma prosa com Bolsonaro. E ele está à disposição. O que acontece é que essa mídia esquerdista vai ficar jogando tudo contra ele. Você não parou para se perguntar ainda por que todo mundo está contra Bolsonaro? O que ele tem de errado? Ou que os outros têm de errado? É isso que você tem que entender. E prestar atenção. É mesmo, né? É estranho. Por que a TV agora não solta as pesquisas que outrora soltava? É, aquelas pesquisas todo final de semana. Ah, o presidente mais para menos, mais para mais. Mas por que não solta mais? Você viu a mensagem que Bolsonaro deixou bem clarinha? Deixa eu esclarecer você. Pode baixar esse vídeo e compartilhar para esclarecer as pessoas. É um favor que você está fazendo. Vai para as urnas e vote. Se você só tem um deputado do PSL que apoia Bolsonaro, vote nele. Vote no presidente 17. E se você não tiver outros candidatos, aperta o 17, confirma 17, confirma 17, confirma 17, confirma. Só eu falando porque eu vou fazer isso. Você entendeu? No meu estado tem três, se não me engano quatro, que são por Bolsonaro. E mais um voto para a legenda. E assim por diante. Vamos massacrar essa urna com tanto 17 que ela vai perder o rumo. Fernando, o estado que eu estou, Fernando, só tem um candidato. Quem? Bolsonaro. Maravilha. 17, confirma, 17, confirma, 17, confirma, 17, confirma, e 17, confirma. Pronto, cinco. Você já imaginou 10 milhões de pessoas fazendo isso cinco vezes? No total daria 50 milhões de votos, porque é voto para a legenda. Agora faz vezes 20 milhões de pessoas votando e fazendo isso. Acabou, não existe urna que suporte. E se Deus quiser, tomara que o exército esteja lá fazendo sim a auditoria desses votos. É, como eles dizem, importante não é quem vota, é quem conta os votos. Então, gente, Bolsonaro, ele está livre e aberto a debates. O que acontece é que cada um quer um momento de fama com Bolsonaro. Claro, olha lá na pesquisa. Bolsonaro foi simples. Quando você tiver dois dígitos na pesquisa, dois dígitos na pesquisa, eu irei com o maior prazer debater com você. Agora, um dígito, ou candidatos de um dígito, o mito tem que trabalhar, né? Pelo amor de Deus, né? Eles estão implorando o debate com Bolsonaro. Eles estão implorando, por favor, eu quero muito o debate com Bolsonaro, porque eu preciso subir na pesquisa. E só Bolsonaro pode me fazer subir na pesquisa. É assim que eles estão. Você sabia disso? É assim que eles se encontram. Lembrando a você que está aí, meu amigo, minha amiga, que Bolsonaro lidera disparadamente em todos os requisitos e nas redes sociais Bolsonaro é aclamado. É o mais aclamado que tem nas redes sociais. Então, para você fica a dica. Bolsonaro 2018. E não desista do nosso país. Tá bom? Um forte abraço para você. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com alguém e marque alguém nesse comentário. E o seu like, o seu compartilhamento é muito importante. Que Deus te abençoe, abençoe a nossa nação e abençoe a nossa casa. Te amo, Brasil. Tamo junto.